Meu problema no Rio, não vou dizer nem problema, mas a situação no Rio é que eu cheguei no Fluminense em uma época em que a política do Fluminense estava muito efervescente. Se não me engano, o Fluminense tinha 12 vice-presidentes na época e os 12 tinham poder, tanto quanto o presidente. O presidente era o que menos mandava. O presidente mandava também. Quem era o presidente? Era o PT Simpson. E no final de 2015, ele resolveu que o vice-presidente de futebol, até o atual presidente do Fluminense hoje, o Mário Bittencourt, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração grande, um respeito enorme, muito carinho por ele também, é um cara extremamente competente, não à toa o Fluminense está colhendo bons frutos nessa temporada pela gestão dele. Mas o presidente, o Peter acabou tirando o Mário de vice-presidente de futebol. E aquilo causou um problema muito grande internamente. E esse problema, ele foi se arrastando durante o ano de 2016 e chegou um momento que, cara, assim, eu estava muito bem no Rio, as ações nossas no clube estavam funcionando, a gente estava também num processo de construção de uma ideia, já tinha montado uma equipe de trabalho também, que eu tinha levado. Inclusive, o João Márcio, que hoje está aqui na... era da Minas Arena e hoje está como o responsável pelo marketing da Arena MRV, da Arena do Galo. E a gente teve um... ele trabalhou comigo lá, eu levei ele para lá para trabalharmos juntos. Enfim, aí chegou um momento que eu olhei para aquilo tudo, olhei para a confusão que estava o clube, olhei o que me esperava, falei, ah, acho que eu vou voltar para Minas. Aí liguei para o presidente Gilvan, falei, presidente, eu estou querendo voltar para Minas e... mas só que para eu voltar eu preciso trabalhar. Ah, Marconi, se você quiser voltar, pode voltar do seu lugar aqui no Cruzeiro, você tem lugar aqui, pode vir, não tem problema não. Pode voltar e voltar para o seu lugar. Falei, tá bom, presidente, então você... eu vou falar no Fluminense que eu não quero... que eu vou sair e tal, que eu não quero mais ficar. E aí o presidente, na apresentação, acho que não sei se era do Ábila ou do Sobis, ele estava apresentando algum jogador no dia e aí ele foi... Já anunciou, já anunciou. Só que aí, quando eu falei com ele, quando eu falei com ele, falei, vou conversar com o pessoal do Fluminense. Aí no começo da semana eu falei com o pessoal do Fluminense, olha, não está mais para eu ficar aqui, eu preciso voltar, não sei o que, eu estava tendo alguns problemas pessoais também, com a minha família e tal, e comecei a me justificar para eu voltar, né? Aí o presidente do Fluminense me ligou, falou, não, você não pode sair agora, não sei o que. E eu fui o décimo terceiro, ou décimo quarto, não me lembro, executivo de marketing da gestão do Peter. Nossa! Você vê que era um cargo fácil. É, muito fácil. E aí, cara, ele foi e tentou me convencer de ficar e eu falei com a CEO do clube, olha, vamos fazer o seguinte, aí chegou sexta-feira, fala o seguinte, pega a sua família, tira uma folga, viaja, vai para o interior aqui, vai para a região dos lagos, dá uma passeada, descansa, volta aqui segunda, terça-feira, a gente conversa e tal, para que eu ficasse, né? E eu falei, não, não vai dar, eu já não quero, não sei o que. Não gosta de praia e tal. Eu falei assim, não, faz o seguinte, pensa, pensa, segunda-feira você volta e a gente conversa, segunda ou terça-feira você volta e a gente conversa. Falei, beleza. Era um jogo de manhã, no domingo de manhã. O Gilvão. Grande Gilvão. Abraço, Gilvão. O doutor Gilvão me anunciou aqui, falou que o diretor, o Marconi estava voltando. Voltando e tal. Rapaz, pensa como é que eu cheguei segunda-feira lá. Que situação, velho. E aí, como é que foi? Nossa senhora, poxa. O pessoal lá falando, você estava me fazendo de bobo, né? Já tinha acertado de voltar, já tinha acertado de ir embora. Nossa, que situação. E estava... Falei, nossa, o Gilvão está gagando. Mentira, jogou na fogueira. Jogou e me endou o assunto. Era um negócio, eles estavam querendo que eu ficasse mais tempo, né? Com 15 dias, eles me liberaram para poder voltar. E aí, cara... Mas assim, a passagem no Fluminense... Mas então foi uma saída ruim, assim, né? Lá do Fluminense. Ah, cara, assim... Eu... Tem uma coisa que... O Fusca, que... Verdade, cara. Verdade é verdade, né? O que eles estavam achando que tinha acontecido, não tinha acontecido. Então, o tempo cura, né? O tempo sara. E o meu trabalho no Fluminense não foi um trabalho que pudesse ter deixado qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de insatisfação, a não ser esse desencontro de informação aí na saída, né? Tenho certeza que não foi nada que pudesse abalar as coisas que eu realizei lá. Tanto que até hoje eu tenho boa relação com o Peter, boa relação com o Mário Bittencourt também, enfim, tenho... Deixei boas relações lá. Não posso dizer bons amigos porque foi muito curta a passagem. Mas criei boas relações, bons laços lá e... Os outros 12 vias também, né? Também, o pior é isso. Sabe o nome de todo mundo. O problema era esse, assim, tinha situações que não tinha que ter muita abertura com determinados grupos que, poxa, mas o marketing não pode fechar a porta, cara. O marketing... Todo mundo bate na porta do marketing. Tem que falar com todo mundo. Como é que eu não vou falar com as pessoas? Ainda mais um vice-presidente. Aí foram criando desgaste, desgaste, desgaste e aí quando eu vi eu tava quase que a corda do cabo de guerra. Vai pra lá, vem pra cá. Vai pra lá, vem pra cá. Você já tinha entrado com um grupo político sem saber. Quer saber, cara? Bem gostosinho, cara. Não quer isso pra mim, não. E aí resolvi sair. Uma sadeira de executivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí